O jogo Autos e Criciúma, lá de Santa Catarina, pela Copa do Brasil, dia 22, quarta-feira que vem, será lá em Santa Catarina. Consequentemente, o time Altoeste não vai poder jogar na rodada dupla marcada do capelato Piauíeste na mesma data em Teresina. A federação poderia, então, aproveitar e adiar a rodada dupla completa, que teria River 4 de julho na peleja preliminar no Lindor Monteiro. Se um jogo não vai ser disputado, os dois podem ficar um pouco mais para frente. Isso aí ajudaria a preparação riverina para o jogo com o Esporte Clube Recife, no sábado, dia 25, jogo importantíssimo pela Copa do Nordeste. E daria também à SEMEL e à Federação uma semana inteira de preparação do estádio Lindor Monteiro para o jogo. Estão reclamando muito do gramado. E aí, então, seria uma semana para resolver alguns problemas de buracos, o corte da grama adequado, a fim de que não continuem falando mal do nosso estádio, onde estão sendo disputados os jogos da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. Hoje é sexta-feira, Federação e clubes poderão decidir essa questão e poderão elaborar uma programação de organização deste jogo River e Esporte Clube Recife.